Direto aqui da Rigoto, nós estamos aqui na loja, na 24 de outubro, número 1600 E a gente vai representar, né Carol, essa calça aqui Que tem um caimento incrível, ela veste super bem Eu sou fã dessa calça, eu tenho uma delas Com uma boa essa calça, né? Ela dá tudo, né? É uma calça pra jogar E essa cor é uma cor assim, ó, que veio com muita força Desde o verão e continua, não é? Exatamente Mas muitas pessoas pensam assim Tá, mas eu vou combinar essa cor com o quê? E hoje a gente separou várias peças aqui Da Rigoto, peças que são improváveis Que nem sempre todo mundo pensaria, não é Carol? Mas que ficam bem Gente, olhem que linda essa caminha Essa aqui é tipo uma batinha de linho, tá? Com botõezinhos E olha como ficou legal essa combinação Ficou bem atualizada, né Carol? A gente traz esse frescor, né? Pra roupa Apesar do caramelo dela, desse doce de leite Que a gente chama ser uma corzinha mais neutra A gente consegue acender a roupa com o anarelo Com certeza Essa cor com laranja não tem dúvidas O laranja também é uma das cores queridinhas Agora que todo mundo quer Eu acho que a gente quer trazer um pouco de alegria, né? Olhem que lindo que fica, gente Coloca uma t-shirt branca Ou uma regatinha Ou até um top que fica incrível Bom, uma outra peça que não vai poder faltar no nosso guarda-roupa É o parcado É o parcado E aqui a gente montou um look quase que monocromático, não é? Isso Tu pode usar o parcado sozinho Fechadinho, claro Ou usar ele como abrigo mesmo Com uma t-shirt, com uma camisa É uma peça super útil E que vocês têm várias cores, não é? Isso, várias cores A gente tem mais de um modelinho também Então, tipo, a versatilidade é a copacar Pois é Daí, pra aquelas mais tradicionais Que gostam de uma roupa mais sofisticada Olhem que chique, gente Essa camisa aqui toda de correntes e animal print E com essa calça maravilhosa Pra aquelas que querem deixar a roupa mais espojada Amarra, dá um nozinho na cintura Dá um nozinho Levanta um pouquinho a calça Que nem eu costumo dizer Dá uma dobradinha Sobe um pouquinho Ela gosta de um pênis Com uma sandália Não precisa mais nada, né? Exatamente Bom, é claro que uma camisa branca Nunca pode faltar junto com o caramelo Porque o branco com o caramelo fica incrível, né? É a cara da riqueza É a cara da riqueza A gente separou também um blazer branco Que dá pra usar com top nude Com uma regata nude Tem até uma regata aqui, ó, gente Na mesma cor Pra gente poder compor, ó Ó Olha que lindo Lindo, né, Carol? É, tá muito fina, né? Bom, uma outra proposta pra essa cor Tão usável e tão chique É o pink Olha aqui, ó Quem aí que já pensou em usar essa calça Com uma peça pink? Dá uma ousada, né? E ao mesmo tempo Super atualiza a roupa Super chique, né? E fica uma coisa fina Fica uma combinação química Muito, muito E a gente pode usar também Essa peça aqui Na função de uma terceira peça Ele é aberto Com a calça, ó, gente Quase como um cardigan Ele vai fazer às vezes um cardigan Você pode colocar qualquer coisa embaixo Seja uma t-shirt Uma blusinha bem simples Coloca ele em cima aberto Como um casaquinho Fica lindo Fica muito lindo e elegante Ou até fechado Com esses botões abertos Ah, também Só amarradinho Quem aí já pensou nessa cor Com o azul clarinho? Essa é a minha favorita Eu também Eu acho que traz leveza Eu adoro do clarinho E lembra essa coisa do clássico Do caramelo Traz todo esse frescor Essa leveza do azul do lavanda E fica chique, né? Fica uma coisa muito fina, né? Muito Transmite esse ar de... E pra finalizar Teriam muitas outras opções, né, Carol? Exatamente Mas a gente pegou algumas coisas assim Que estavam mais à mão Mais à mão Olha aqui que lindo Maravilhosa Dá pra compor, né? Eu acho que é uma coisa que fica bacana Porque a gente traz essa questão das listras Que já perde aquela coisa no muito sério Então já fica um pouco mais descolado E é uma forma de tu trazer uma outra cor Pro teu guarda-roupa Pras tuas falsas que não seja preta Exatamente Porque normalmente a gente cai no preto Porque a gente sabe que o preto A gente vai fazer muitas combinações Acho que a gente provou É Que essa aqui dá pra fazer muitas Tu reparou, Carol? Que nós só não trouxemos o blazer do conjunto, né? Exatamente E também tem Né? Então isso aqui, gente É pra mostrar pra vocês Da versatilidade das peças da Rigoto Que aqui a gente chega E a gente pega uma peça E as meninas nos ajudam a compor muitos looks Então vale sempre a pena Ainda mais que preço de fábrica Porque a loja é direto da fábrica E tem tudo de uma ofertaria cool, despojada Aquela ofertaria que a gente pode usar Tanto profissionalmente quanto no dia a dia E aí E aí E aí E aí